Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim o coração apaixonado por você? Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? E foi embora mas que vai voltar pedido pro meu coração o seu lugar? Ah, que pena o meu coração não é mais meu, mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei um cobertor que me deu tanto amor Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Como é que você foi embora? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim o coração apaixonado por você? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Como é que você depois liga pra dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga pra dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga pra dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga pra dizer pelo menos adeus? Como é que você depois liga pra dizer pelo menos adeus? Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim